Vou deixar a câmera parada um pouquinho Pra tirar a foto pra fazer a Thumbnail Aí O Jamal fala que quando eu vou fazer a Thumbnail Eu tenho que fazer assim, ó Fazer uma cara de bocó, tá ligado? Mas, ó, rapidinho, antes de começar o vídeo Deixa eu fazer um merchanzinho rápido Que é o merchan aqui desse skate aqui Certo? Esse skate aqui é um cruiser E esse aqui é o skate de street O cliente comprou esse daqui E já logo deu um de presente pra namorada Então segue o exemplo dele Que ajuda o Negão aqui a pagar as contas Então bora pro vídeo, moleque E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão E pra você que já me conhece, moleque Esse vídeo tá super especial Porque eu com certeza vou ajudar alguém Mas antes de eu conseguir ajudar alguém Eu quero que, por favor, vocês dêem uma ajuda pra uma pessoa Que tá super desesperada Que é a mãe da Kailani Mota A Kailani sumiu, ela tava indo pra escola Uma menina de 15 anos Sumiu na região ali do Aricanduva, entendeu? Fiquei sabendo disso no dia do campeonato de skate E hoje que eles foram me dar as informações e tal da menina Então eu peço por favor a ajuda de vocês A mãe da Kailani tá desesperada Porra, eu sou pai, mano Eu não consigo nem pensar Como deve doer isso daí Então por favor Eu vou passar agora algumas fotos dela Dá uma olhada nela De repente você que é daqui de São Paulo Já viu ela Ou você de outro lugar Não se sabe por que que ela sumiu Não se sabe se ela foi sequestrada e tal O principal aqui é que tem uma mãe Que tá, mano, desesperada com o sumiço dela Tem uma família desestruturada por causa disso Então por favor Dá uma olhada aí, moleque Eu tô ajudando vocês hoje, hein Então dá uma ajuda pra mãe da Kailani também Firmeza? Aqui na descrição E aí no primeiro comentário Que eu vou deixar já fixado Vai estar o contato do pessoal Pra vocês poderem Quem souber de alguma coisa ajudar Pelo amor de Deus Não mandar trote pra mulher, mano Se põe no lugar dela Eu sou pai, mano Eu fico pensando Que isso deve ser muito foda, tá ligado? Dá essa ajuda de verdade Ao longo dos próximos vídeos Eu vou postar a foto da Kailani aqui Entendeu? Pra dar uma ajuda mesmo E vamos lá agora pro vídeo Aqui temos quatro caixas Uma, duas, três, quatro Firmeza Eu já fiz a minha busca aqui no Mercado Livre Brincando O conteúdo dessas caixas aqui Tem mais de dois pau E eu vou descolar ele de graça Entendeu? Pra vocês Não é a primeira vez que eu faço isso Já vou logo adiantando Que são livros Mas do que que é esses livros, negão? Pra esses livros valerem tanto Eu já mandei aqui os livros de medicina Certo? Já mandei aqui os livros Do pessoal que... Pra quem quer prestar ENEM Que era um livro de concurso e tal Que era aquelas apostilas do Etapa Dessa vez, moleque Essa aqui é pra quem quer virar advogado, mano Olha aqui, ó Vou abrir a primeira caixa aqui Que tá mais fácil Só pra vocês terem uma ideia aqui, mano Deve ter brincando aqui Uns 60 quilos de livro Tudo zero, ó Se liga, ó Sem anotação, sem nada, mano Isso aqui é pra pessoa pegar E virar um ótimo advogado Não é pra virar advogado de bandido Não, hein Só nessa caixa aqui Direito penal Certo? Vamos ver aqui o que que tem Efetividade do processo e técnica processual Um livro gigante sobre cartórios Que é essa desgraça que ainda existe no nosso sistema Não sei porque que cartório ainda existe Certo? Direito à educação Interpretação jurisprudencial Olha aí Eu falei muito bem agora Coleção para passar em concursos jurídicos Aqui é pra quando o cara já tá a pica Já ele já quer passar em um concurso jurídico Responsabilidade civil ambiental Do financiador Temas do direito urbanístico Olha, eu não arrumei os livros não Do jeito que eu catei e botei na caixa Então a pessoa que leve E, mano, vende carro Porque aqui você não vai conseguir levar no busão, não Improbidade administrativa Essa palavra a gente já ouviu bastante, hein Hein, senhorzinho do Nove Dedos, hein Revista ampliada e atualizada De acordo com a lei complementar Número 135,4 do 6 de 2010 Ficha limpa É, o Nove Dedos agora ficou Se ele estiver me assistindo de lá Já se ligou, né Bom, vamos lá Vamos ajudar o pessoal que tá fazendo direito Você aí que tá fazendo direito Mano, é muito simples Avenida do Estado, 5620 Só chegar aqui e levar os livros, entendeu E ver se seja um bom advogado Não vai fazer maracutaia não, hein Tem muito advogado por aí que faz maracutaia Não o meu Que já perdeu várias vezes pra mim no game É ou não é, Bilão? Entendeu? Vamos ver o que tem mais aqui nessas caixas aqui Vou abrir mais uma aqui Não vou abrir todas também, né, mano Porra, se você tá fazendo direito E não tem grana pra comprar livro Vem aqui Vamos lá Isso aqui é só pra ter uma base Pra vocês verem Como o livro tá zerado, ó Curso de Direito Ambiental Brasileiro Aqui na dúvida se essa pessoa Cursou direito de faculdade Ou só foi pra enrolar, né, mano Leis civis especiais do direito da família As nulidades do processo penal Direito eleitoral E eu, você tá ligado que eu não tô entendendo Porra nenhuma do que eu tô falando Mas quem tá fazendo direito já tá aí Porra, negão, esse livro é Mano, tem uns livros aqui, cabuloso Se liga nesse aqui, ó Olha isso aqui, mano Isso aqui é uma bíblia, velho Olha, Direito Constitucional Esquematizado Olha o tamanho disso aqui, mano Vamos ver mais, vamos ver mais coisas aqui, ó Esse aqui tá embalado, ó Ah, Justia Justia Justitia? É Justitia? Justitia Justitia Pobriedade Industrial Esse aqui é da hora, hein Não morda a língua portuguesa Não sei se é bem pra direito Mas é muito bom pra quem gosta de falar errado aí Até eu vou dar uma lida nesse aqui Vou até deixar esse aqui separado Vamos ver Procuradoria Geral do Estado Teoria de Prática dos Juizados Especiais Coleção de Estudos Direcionados Crimes de Trânsito Nossa, isso aqui é pra advogado tipo clínico geral, né Tem que saber tudo Ahn Novo CCP Novo CPC Não faço ideia do que é isso aqui Tem um caderninho aqui Vamos ver se tem anotações Agora vamos ver se a pessoa estudava mesmo Tem anotações? Ó Tem anotações E era de uma mulher, hein Ó a letra, ó Fala se essa letra não é de uma mulher, ó Olha só Ó, e grifou Era de uma mulher com certeza, mano Nem ferrando um homem ia ter esse cuidado todo, ó Vai tá aqui Caso você precise das anotações dela Só pode ser de uma mulher que tá caprichoso demais pra ser de um homem Ó, não é pra ficar embaçando pra vir não Eu vou dar 15 dias pra vir buscar Firmeza? Então se você conhece alguém aí que tá prestando direito Tá, tá prestando direito é foda, né Se você conhece alguém que tá cursando direito Firmeza? Dá um salve nele aí Ô, sabe aquele negão lá do canal do negão Ele tem uns livros lá, tá doando É só ir lá e pegar Não é venda, tá ligado? É só chegar aqui e pegar Quando é venda vai subir lá no Pérolas da Sucata Se ninguém vier pegar isso aqui daqui 15 dias, mano Eu começo a fazer os anúncios e aí sobe lá no Pérolas Aí é um abraço Não vai ter doação nenhuma, não E outra, mano Agora voltando no assunto da Kailani Olha a foto dela de novo aí Mano, dá uma ajuda de verdade pra essa mãe Compartilha esse vídeo, entendeu? Compartilha só a foto dela Não, negão, não vou te ajudar nesse vídeo não Vou compartilhar só a foto dela Firmeza? Então é isso, mano Se conhece alguém que tá cursando direito Livro é caro pra caralho Então, mano, isso aqui já vai ser uma puta de uma ajuda Deve ter uns 60 quilos de livro aí Vende Uber ou vende carro Porque no braço não vai dar pra levar Firmeza? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Dá uma força pra mãe da Kailani lá Tá ligado? Porque aí você tá ligado que no dia que você morrer Você vai ter aquele tete a tete com Deus ali E aí, na hora de fazer aquela contabilidade dos seus pecados Nossa Senhora vai precisar de algumas coisas boas que você fez Pra poder abater aqueles pecados que você cometeu Firmeza? É nóis! Música 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 Música